Olá, estudantes do oitavo ano! Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a saúde do sistema cardiovascular. Então, acompanhem comigo! Nós entendemos que nós devemos cuidar do nosso corpo, ter atividades, hábitos saudáveis, para que todos os órgãos e, consequentemente, os sistemas funcionem direitinho. Mas, às vezes, por questões como hereditariedade, parentes, os nossos pais, avós, têm algum problema, questões ambientais ou atitudes como não praticar atividades físicas, não se alimentar direito ou outras ações, podem afetar os nossos sistemas. Mais especificamente, no sistema cardiovascular. Estamos falando da arritmia cardíaca. O que é isso? É um distúrbio caracterizado pela falta de ritmo do coração. O nosso coração tem um ritmo, tem um ciclo, onde ele contrai e relaxa. Contrai e relaxa. Sístole e diástole. Porém, por alguma razão, esse ritmo fica descontrolado. Pode ficar mais acelerado ou mais lento. Vamos dar uma olhada batida na animação. Na primeira parte, tem a batida normal do coração. A minha batida, a batida do seu coração. Mas, pode ter uma pessoa com uma arritmia. Batendo o coração mais lentamente, a gente fala que ele tem uma bradicardia. Caso o coração dessa pessoa bata muito mais rápido, ele vai ter, na terceira situação, a taquicardia. Lembrando que algumas situações do dia a dia, faz com que o nosso coração bata mais rápido ou mais lentamente, mas é uma situação momentânea, para aquele momento. No caso dessas pessoas, é por longo período de tempo. A arritmia, quando acontece, provoca alguns sinais rapidamente percebidos por essa pessoa. Quais são eles? Ela começa a transpirar, suar bastante, dores no peito, palpitação cardíaca, sensação de pausa desses batimentos, fraqueza, tontura, falta de fôlego, formigamento e até desmaios. Temos uma outra situação, um outro problema, que é o aneurisma. Dê uma olhadinha naquela imagem. Nós temos um vaso. E aconteceu o quê? Uma dilatação. Aquela bolinha. Então, é caracterizado com uma dilatação que se forma na parede mais enfraquecida de algumas artérias. Esse aneurisma, quando ele é pequeno, ele pode ser assintomático. A pessoa não vai sentir nada. Porém, quando esse aneurisma, ele cresce, ele aumenta de tamanho, pode comprimir algumas estruturas cerebrais e provocar alguns sintomas, dependendo da região aonde acontece a dilatação desse vaso que se localiza na nossa região do cérebro. Quais são esses sintomas? Dores de cabeça, náuseas, vômitos e perda da consciência. E uma terceira situação é o AVC. Você já ouviu falar no acidente vascular cerebral? Ocorre quando parte do nosso cérebro deixa de ser irrigada, seja em razão do bloqueio de um vaso sanguíneo ou do seu rompimento. Então, a diferença do AVC para o anterior, o aneurisma, é que lá está chegando o sangue na região. Eu tenho uma dilatação, eu tenho uma bolha. Ele pressiona, ele aperta uma determinada região, mas o sangue chega até o destino. No caso do AVC, não. O AVC é uma doença que acomete principalmente as pessoas de idade mais avançada, mas pode atingir também crianças e jovens. O AVC pode ser de dois tipos, o isquêmico e o hemorragio. Ambos vão impedir que o sangue chegue até o destino. No caso, pode ter alguns sintomas. Por exemplo, a pessoa pode ter a parte do corpo paralisada ou dormente, dificuldade de fala, dor de cabeça extremamente forte, perda da visão ou visão dupla. Esses sintomas são indicativos que a pessoa pode estar tendo um AVC. Nesse vídeo, nós falamos sobre a saúde do sistema cardiovascular. Espero que vocês tenham gostado e até breve!